Aí, voltamos, voltamos, voltamos. Pô, já dava pra ter terminado aquele vídeo, né? Vai, sub na live novamente. Pô, ó. Queria pegar um nove. Então, cara, falta eu entregar, acho que esse papo de 60 subs. Então, eu consigo entregar isso nos próximos dias. Provavelmente, segunda-feira, eu vou liberar mais subs, o lote novo de subs. E o Caio, da Twitch, velho, que cuida da nossa conta aqui, ele tá vendo, eu mandei mensagem, ele tá vendo se ele consegue um negócio que vai ser god, que é o seguinte. Eu mando a lista da galera que comprou o sub pra ele e eles colocam o sub direto lá da Twitch. Colocam o sub pra essa pessoa e desconta do que eu recebo do dashboard. Se conseguir isso, nossa, velho, aí vai ser, mano, aí vai ter sub pra um caralho, velho. Então, round de faca, aí link das apostas já foi, velho. Já foi, link das apostas já foi, tá live. E é isso. Vambora. Então, é isso. Detonados voltando aí a ativa, Easy for Boleiragem. O Detonados vem do Capitão CSR, Savage, Lourenço, BRKK e Ed Hunter. E o Easy for Boleiragem vem de Flyzera, Presida da Gamers Club, Cagatex, Velho Vamp, O Manjador, O Mamador, Eleito e BRN. Oi. Certo. Troquei meu nick de meu quiseira pra amóquis e perdi tudo. Não sabia que trocar de nick zerava os galpoints. Como não, mano? Que leiguice, velho. Ó o layout lá em cima. Fala com o Ná. O Ná tá sempre aí no Discord, no chat. Ele é agora o presidente. Como não, né, velho? Porra, a gente fala todo dia, mano. Todo dia. Você assiste no mudo, velho. E vambora, velho. Posicionamento. Não lembro quem ganhou o faca, mas provavelmente foi o Detonados. Começaram de CT. Vamos ver aí. Um já foi. Linda, lindo. Alto Director. O Cagatex levou o CSR. Lourenço aí sim. Levou o velho Vamp. O que é isso, Lourenço? O que é isso, Lourenço? Caralho, deu. Meu Deus. Pega ele, Lourenço. Pega ele, Lourenço. Que? Ah, Ed Hunter. Você estragou o round do Lourenço, Ed Hunter. Que isso, Lourenço do céu. Aqueles dois no buraco ali da... Que isso. Porra. Que momento, hein, mano. Obrigado pelo sub. Isaac, obrigado pelo sub. Que isso, velho. É, quem apostou os seus galpoints aí, ó. Já começou a ficar na triste aí, ó. Lourenço. Presente, professor. Presente. O cara quase comprou uma W. Ed Hunter já acha o eleito. Ed Hunter já acha. Também o velho Vamp. Agora o Caguinha acha o Ed Hunter. É, acha também o Savage ali. O BRKK leva o BRN. Olha o Cagatex, três kills, mano. Uma besta, velho. Uma besta enjaulada ali, solta. Olha o presidente, leva o Lourenço. Agora se complicou. Ah, CSRX Cagatex. O Cagatex tá sem colete. O CSR jogou esse Smoke pra poder pegar algo, provavelmente. Ou pra beitar, vamos ver. A C4 tá na mão do CSR. Um round que era forçado, velho. Forçado ali. Não sei nem... Não, não era forçado, não. Perdão, era só Eagles. Eagles. Era um round apenas Eagles ali. Algumas Eagles. O pessoal do Detonados que ficou sem dinheiro. O round já se comprometeu, velho. O round já foi bom demais pra boleiragem. Round bom. De alguma forma, o CSR já manjou que o Cagatex tá na B. Porque ele já virou, né? Deixou ali as costas pro meio. Se ele não tivesse deixado as costas pro meio, ele não saberia, né? Ele tá ali esperando. Tá ali mirando a C4. E aí, que o mais tranquilo vai tentar correr pra pegar a Augie. E aí, Breche? É, é. Podácio os galpunhos. É, é. Se der gasto tudo em mensagem, estou aqui pela parte falhada. É lá, ó. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, velho. Obrigado, Nish. E aí, eita, BRN já elimina ali. Elimina o CSR. Cagatex leva o Ed Hunter. Ficou difícil. Pouca arma pro Detonado. Opa. Ó. 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 Nove. Hum, caguinha. Já leva o Lourenço. Só sobrou o BRKK. Ficou com pouca arma, velho. Custou caro o segundo round ali. Custou caro pro Detonados. Porque aí o Detonados teve que ir de duas M4 famas. Oi? Só tem que formar o X. É. Raio Breche. Raio X, velho. A LED tá pedindo aqui, Breche. Raio X, mano. A voz do chat aí pedindo, Breche. É X. A tecla X, Breche. E aí, boleira. Aí, ó. Agora acho que botou, né, velho? Nada. Nada. Mano, a gente vai fazer uma... Eu acho que, mano, o Breche, ele tá querendo... Mano, não vai ter mais esse... Ele quer fazer esse clean feed, velho. Mas isso aqui tá a maior porcaria que a gente já viu, velho. A maior porcaria, velho. Puta porcaria que tá isso aqui, mano. Sem maldade, velho. Agora 2x1. E vem, cara, forçadão. Três Eagles, CZ e o Edge Hunter 5x7. O BRN já leva o Lourenço, leva o CSR. CSR voltou agora das Europa, né, velho? Tava lá em Dallas pra final da SL Pro League. Então, acabou de voltar. Tava acompanhando a Detona. Dallas, França. Então, ele tava... Olha, de lado, de lado, de lado. Então, ele tava lá em Dallas acompanhando o time da Detona. Já voltou direto pro Stars. E aí, eleito pega já aqui o... Ah, o Breast tá com problemas pra... Pra botar o X-Ray. Cagatex aí, seis eliminações. Duas kills. Seis abates. Duas mortes. Flash no cantinho. Hum... Deu só um tapinha, mas Savage usa pro BRN. Flyzera. Full control. Full control, my friend. Flyzera também agora com cinco eliminações. Em ritmo de GC Mator. Deve tá lá mostrando pros jogadores. Fala, olha aqui, olha aqui como é que joga. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Ah, tá lá com os jogadores. O Presida tá falando. Olha aqui, ó. Lá se foi o Presida. Lá se foi o Presida. Zicaram. Zicaram ele, velho. Zicaram. Provavelmente, agora os jogadores estão rindo do presidente. Falando, ah, prendemos, prendemos. Eita, e velho, que isso? Velho Vamp escapando aí das utilitárias curvas de CSR. Velho Vamp, mano. Ô, velho Vamp e o eleito. Voltamos em breve. Problemas técnicos, técnicos. Voltamos em breve. Que vários, hein, Brecht? Aí, agora sim, mano. Next Race. Next Race. Já vem o BRKK. Que isso, Kagatex. Aí, porra. O Kagatex também aí foi no full foda-se, mano. Rush e-mail FF. Que isso, mano. Salve, Gal. Salve. Aí. Salve. Obrigado pelo sub, Capu. Capute. Dale, Gal, Gal. Dale, dale. Minha vaca na E-mã em quebrou. Estou triste pra caralho. Será que tu conseguiria fazer uma vaquinha online? TMJ. Sucesso. Nove ponto de interrogação noventa e nove. Mano, tem tanta... É muita história, velho. Hoje, velho, foi... Sei lá, acho que foi umas três fontes que eu comprei pra galera. Placa de vídeo. Processador. Manda um e-mail, mas é... Mano, são muitas histórias tristes. Eu não consigo ajudar todos, velho. BRN já leva o Ed Hunter. 4x4. BRN ganhou o bombear pra ele. Tem que escolher as mais... Não, mano. Não escolho... Não adianta vir com história muito triste, velho. Eu escolho as histórias pelo meu sexto sentido de aranha. CSR leva o BRN. Já sacou que a bomba tá na B. 3x3. C4 plantado. Olha o kit bonito, o kit. Já guardaram, velho. 3x3, os caras falaram. Nem vai. Presida ali, ó. A mula. Duas mulas no escuro. Se eles fossem, o pior é que eu acho que dava pra... Olha, olha, olha. Gastando ali as utilitárias. Não. Tranquilo. Na dúvida, taca ali HE. Taca ali HE. Cara, vai ter agora... Faltar quantos dias? Deixa eu olhar aqui. Depois eu vou falar. O nosso sorteio de maio deve faltar pouquíssimos dias. Faltam quatro dias, velho. Depois já vai entrar o sorteio do Major, mano. E aí o sorteio do Major vem quente, mano. O sorteio do Major vem quente. E aí no sorteio do Major a gente vai colocar computador, velho. Vai ter mais um computador aí, velho. O sorteio do Major vem quente. Então, se eu te mandar minha história, vai pensar sobre? Pô, velho. Com certeza, velho. Headhunter leva o BRN. CSR acha o Cagatex. Aí é round, mano. Nada contra. Mas Cagatex e BRN morto. 5x3 é round que os detonados aí tem que ganhar. Salve da T16, Medicina Fag de Cascavel. Salve, salve, Medicina. Cascavel, Paraná, T16. Salve, mano. Aos futuros médicos aí do Brasil, mano. Hum, olha o eleito. Olha o eleito. Olha o eleito. Olha o eleito. Já matou o Sabe. Que isso? O Sabe estava escondido. Eleito já pune o Sabe. Fala, mano. Ah, é minha. Pode vir. Pode vir. Morri. 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 Plantou, plantou. Agora Flyzera e Velho Vamp. Nossa, velho. Tem uns 75 anos de CS aí a dupla, hein. Velho Vamp, Flyzera. Os dois estão treinados. Os dois estão esquilados. Tem a experiência. XP. Flashes pra todos os lados. Flyzera já leva o Ed Hunter. Vem a trocação. Velho Vamp já leva. Hum, NT, velho. Chegou a ficar 2x2. Round bom, velho. Round bom. O Cagatex e o BRN já tinham sido eliminado. Deixou 3x5 e acabou ficando 2x2. Aqui nas trades, CSR e Lorenzo levou a melhor. Lorenzo ali apareceu coletando as armas. Tá ali pegando o kit, pegando os dejetos. Galgal, peneira do Corinthians a sexta. Se eu passar e virar jogador profissional um dia, te doarei milhares de galpões. Enenzo, Enenzo, Enenzo. Nome de jogador você já tem, velho. Vai na fé que vai dar bom, velho. Mano, jogue como se fosse o seu último jogo, a peneira, velho. Mensagem séria. Gal Moro na rua que tu mora e tava com a história de cara roubando pessoa na rua que tu mora. Mensagem séria. Como assim, mano? Na rua aqui, mano? Na rua aqui, aqui e em Alphaville ou na rua antiga, velho? Porque aqui não, mano. Aqui não, velho. Aqui, pô, a segurança é mais tranquila, velho. Aqui a segurança é mais tranquila. Eu acho, velho. Ah, eu também não saio de casa, velho. Eu também não saio de casa. Então, o cara vai ter que ir adentrar o condomínio. E às vezes eu não consigo entrar no condomínio. Porque é muito burocrático, velho. É muito burocrático. Então, é cansativo até pra eu entrar. Quanto mais pro ladrão, velho. BRN já leva o Ed Hunter. E aí fica a minha estratégia. Não tem... Lorenzo leva o Flyzeira. Eleito já leva o Lorenzo. E aí eu vou na estratégia que não tem como ser roubado na rua se você não anda na rua. Hã? Hã? Então, pô. Me parece safe, mano. E aí o velho Vamp já leva o CSR. Porra, 5x3, jogo bom, mano. Jogo bom aí, velho. Jogo bom. Cara, um salve aí também, velho. Olha o privo aí, mano. Efenex LNTC aí, velho. Aparentemente saiu na condicional. E já veio pegar o Tribal Stars, mano. Espera um dia, mano. Eu vou saber que esse campeonato vai ter atingido o status do grau máximo quando o Fênix montar um time dele, velho, pra jogar. O Fênix, mano. Quando o Fênix montar o time dele pra jogar. Efenex LNTC, mano. Smoke do eleito, 5x3. Jogo tá bom. Edge Hunter é o único ali de MP, foda-se. BRN plantando. Mal posso prever seus movimentos rápidos, sense rápida. Olha que bonito esse MP, foda-se. Que estica dos coelhinhos do Misfits, mano. Esse adesivo, eu confesso, velho. Não tinha reparado nesse adesivo. Muito bonito o adesivo dos Misfits. Um coelhinho branco. E aí, BRN, leva o Lourenço. Velho Vamp, leva o CSR. Velho Vamp, leva o Sabe. Que isso, VVV? E BRN leva a kill do velho Vamp. E só sobrou o Edge Hunter ali, manjando a criminosa hidropônica. A hidropônica ali, ó. A famosa AK-Bambu, velho. AK-Bambu. Então, 6 boleiragens, 3 detonados, velho. Ah, é legal. Meu HD deu pau ontem, minha... Ah, não. Aí vocês estão de brincadeira. Cara, eu achei que seria mais tranquilo. Mas o cheiro de tinta aqui tá... Tá forte, mano. Isso aqui vai dar barato. Daqui a pouco, velho. Esse cheiro de tinta vai dar barato, velho. O eleito já abre ali a B. Olha o eleito, mano. Fazendo a padrão ali. Fazendo a padrão. O eleito... Eu mesmo jogo Lou e me divirto muito nas suas treãs. Tem um follow na sua extrema mais de um ano e gasto todos os meus galpões com mensagens 9. Aí sim, a B do Loi. Mano, a B do Loi. Eu vou falar pra vocês, velho. A gente conseguiu a incrível marca. Porque a Twitch, ela te mostra, né? O que a galera que assiste o seu canal vê. E eu vou falar pra vocês, velho. Mais pessoas que assistem Loi. Tem mais pessoas aqui que assistem Loi do que CS, velho. Eu não sei o porquê. Talvez seja porque, mano, eu sou um cara engraçado. Mas tem mais pessoas aqui que assistem Loi do que CS, velho. Lourenço, ali a trocação, sabe? Mano, juro pra vocês, velho. Juro pra vocês. É porque eu sou bonito? Ah, não tinha pensado nisso, mano. Ah, faz sentido. Faz sentido, velho. Cara, mas eu acho que pode ser um movimento tipo assim, mano. O garoto que tá jogando LOL e tal. E aí, velho, ele quer ficar um adolescente, um pré-adolescente mais descolado. Ele já começa a entrosar aqui, velho. Vê um CSzinho e tal. Dá uma evolução, velho. Evolução. O menino vai ficar no LOL pra sempre, velho. Tá ligado? Ele quer, mano. Ele quer colar na... Ele quer colar com a turma do fundão, mano. Ele quer colar com a turma do fundão. Ele fala, mano, tô cansado, velho. Tô cansado desses papos aí de Hora do Pau, LOL, mano. Vou colar ali com a turma do CS, velho. Ele já vem pra cá, velho. É nesse daí, nesse momento que ele me coloca lá, né? Coloca aqui a live na TV, no computador. A mãe já chega. Pede pra ver dois minutos. Eu já falo, MP, foda-se. Ele já pronto. Uma semana sem PC, velho. Uma semana sem PC. Já imagino que é meio isso. Aí ele fica contando os dias pra voltar. Tá ligado, velho? Deve ser mó treta, mano. CSR já mata o eleito. O Kagatex mata o CSR. Deve ser, mano. Hora do Pau, como assim? Você nunca viu a propaganda do LOL, mano? A propaganda do LOL eles falam, mano. Tipo, vai rolar a treta. Aí vem o carinha, sei lá, o boneco. Fala assim, Hora do Pau, Hora do Pau. Aí, ó, Hora do Pau. O BRN já mata o Lorenzo. Depois tem a propaganda, velho. A gente foi pego na propaganda do LOL no YouTube. Eu assisti, mano. Olha o BRN. Já leva o Ed Hunter. Que isso? Que isso? O Kagatex ficou com de vida. Flyzeiro ali olhando escuro. O jogo, cara. O jogo tá azeitado. Boleiragem, mano. Na tranquilidade. Sete já caminhando pro oitavo round. Tem o Savage e o BRKK guardando na rampa. Eu não sei, velho. Eu não sei quais são os times aí com mais chances. Mas o time do CSR, cara, é um time bom, velho. É um time bom. É que o time do BRN... Cara, um time que tem BRN, né, velho. Kagatex, a experiência de Flyzeira, presida da GC e velho Vamp eleito, velho. Pô, não tem como não ser favorito ao título, mano. Não tem como esse título, o time não ser favorito, velho. Não tem. É muita, cara. É um time de... Olha, ó, ó. Olha os movimentos de velho Vamp, ó. 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 Olha os movimentos do velho Vamp. Desenterrei hoje um vídeo seu de uma entrevista com o Dwayne. Fiquei impressionado com a sua proficiência em inglês e mais ainda com a sua eficiência em comer McDonald's na época. Tamo junto. Tamo junto. Salve de Guarapari. Espírito Santo. Cara, esse vídeo é legal, velho. Foi, acho que, o terceiro episódio do Grill It with Thorin. Então, era um programa de bate-papo, tipo um MD2 do Thorin. E eu tava com a Seleção Brasileira de Games na IEM, um campeonato que eu tinha ido como o, né, o responsável pela seleção, barra coach ali. E aí, o Thorin chegou no aquecimento, velho. Ó, o time era o Fallen, o NAC, o Fênix, o Bitty e o Felipe. Felipe, que é dono da Imperial. Felipe A. E aí, o Thorin chegou no aquecimento, a gente ia jogar uma partida. Ele falou, Gaules. Eu falei, e aí, Thorin? Ele falou, cara, posso bater um papo com você? Uma entrevista? Eu falei, pode. Mano, o bagulho demorou uma hora, velho. Uma hora, tudo em inglês. Ele apontou a câmera pra minha cara, começou a perguntar. E aí, velho, o maluco sabia tudo e mais um pouco do cenário brasileiro, velho. Ele sabia mais do que muito jogador, muita gente do bastidor brasileiro. Aí, eu fiz esse bate-papo com ele. Uma hora ali, full inglês, velho. Full inglês. Hum, caguinha leva o BRKK, mas aí o Ed Hunter leva o caguinha. Tem a Smoke. Hum, smokeou. Smokeou. 9-3. Chama Grilled with Thorin, mano. Velho. É, mano. Grilled with Thorin. O link da entrevista... Cara, é só procurar. Grilled, tipo, de grelhado. Tipo, eu fui grelhado pelo Thorin. Grilled with Thorin Gal Laser. É fácil. O Grollin migrelho é foda, velho. O Thorin... Cara, ele te deixa numa... Mas ele sabia, eu falo assim, que ele sabia muito mais. Porque, por exemplo, teve assuntos que ele falou... O que é isso? Bela Kill do Lorenzo. Teve momentos que ele falou do motivo pelo qual o Kiko tinha saído do G3X. E era coisa de 2002, 2001, 2002, ou 2000... É, entre 2002 e 2003, assim. E ele sabia os motivos e coisa interna do time e tal. Aí eu falei, caralho, mano. Como é que o cara me puxa assim? Tipo, ele me encontrou ali e falou, vamos fazer esse bate-papo. O cara é... O Thorin, ele é... Ele tem um... Um QI avançado, mano. E agora 9x3. BRN ali, exportando o kit. Já puxou a K. Hum... 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 O Ed Hunter leva o velho Vamp, mas é o BRN. A troca foi longa. O SAV puxou a W. Matou o Kagatex. Hum... Tomou um croque. Agora sim, matou o BRN. Tomou a flash também. Só sobrou flyzeira. 9x4, velho. 9x5, temos um jogo, velho. 9x5, temos um jogo. É... 9? Cara, hein? 10, ganhei. Cara, então... Em relação à opinião, tá ligado? Do Thorin, velho. E aí cada um tem um estilo, velho. Isso daí, cara, não preciso concordar. Eu só respeito. Agora, ele como um... Vai, um jornalista, historiador do esporte, velho. Principalmente CS. É? Cara, vou falar, velho. Ele como historiador, um cara que... Ele é uma enciclopédia, velho. Ele entende de CS. Ele entende de LOL. Ele entende de StarCraft. Ele entende de Dota. Ele... Mano, é muito jogo, cara. Ele entende de esporte convencional. UFC. Futebol. Basquete. É foda, velho. Profissionalmente, alguém foi pego chitando na lã. Rolou porrada. Você acha, velho, que se estivesse chitando e ia lá... Claro. Jamais, velho. Mas o Thorin, ele já conversou comigo. Ele tem medo de vir pro Brasil, velho. Ele acha que se ele vier pro Brasil, ele vai apanhar. Ele acha realmente que se ele vier pro Brasil, a galera vai bater nele. O eleito já mata o Ed Hunter. Velho Vamp leva o CSR. Lourenço leva o Velho Vamp. Eleito já troca ali a kill. Desconta. Já vinga o amigo Velho Vamp. Ele acha, ele acha mesmo, mano. Ele acha mesmo, velho. Ele já falou... Eu não lembro qual o projeto que era, mas teve uma época que a gente tava sondando. Fazer um campeonato muito grande aqui e trazer o pessoal de fora, os narradores. E aí, velho, ele... O que é isso, mano? Ele falou que ele tem, né, tipo, um apreço pelo risco de vida dele. Ele não lembra a palavra que ele usou exatamente, mas era, tipo, cara... A tradução era, mano, eu tenho medo de colar. E aí, a galera me bater, velho. Se um dia ele vier pro Brasil, bora botar o terror nele. Mano, mas já botaram, irmão. Chorra. Já botaram, fio. Porra. Sabe, já leva o BRN, agora sim. Começa na vantagem. Cagatex fica com 22 de vida. Eleito leva o Ed Hunter. O eleito e o Velho Vamp, velho. O que eles estão jogando no... O que eles estão jogando no Tribal Stars não é de brincadeira, velho. O que esses dois estão jogando, mano, são kills muito boas, velho. Vocês acham que ele não vai vir pro Brasil armado? Lógico que não, mano. Porra. Cara, mas é um negócio que eu vou falar, velho. A galera curte. Ele curte e a galera curte essa... Essa, né... Esse clima, velho. Tipo, porra. Vai dar merda. Vai dar treta. Vai dar não sei o que, mano. A galera, velho... O terror, tá ligado, velho? Thorin. Odiado pelos brasileiros. Manja, velho. Que isso, Sabe? Merecia, merecia, velho. Como assim, mano? Estão atacando o Lucas. É bem fudendo, velho. Como assim, velho? Deixa eu ver aqui. KNG e hospedar ele na favela LAKAKA. Aonde, mano? Estão atacando o Lucas aonde, velho? Beite, 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 beite. Beite. Gal, recentemente descobrimos que minha mãe tem câncer e sua live tem ajudado a passar por esse momento. Tamo junto, velho. Obrigado por tudo. Tamo junto, velho. E, porra, melhoras, velho. Fé e melhoras pra sua mãe, velho. Bomba plantada. Entra um B2. Lá vem o BRKK. Que isso? Aí o BRKK matou o eleito. Deixou com pouquíssima vida. Hum, acabou, acabou, cara. O BRN acha as kills junto com a galera. Bomba plantada. Ah, já vi, mano. Pau no cu de todo mundo lá. Vi a parada lá, mano. Que encheção de saco do caralho, hein, mano. Porra. Caralho, velho. Mano, aí é que tá, velho. Aí é que tá. Sabe o que a gente vai fazer aqui, velho? Velho. A gente vai fazer uma parada, velho. Que, sabe, o melhor jeito de acabar com a lacranete, velho, é não dando palanque pra otário, velho. Aqui, velho. Aqui, lacrero já acabou, velho. Lá que isso, velho. BRKK já mata ali o Kagatex. Mano, acabou. A lacranete aqui, velho. A gente não vai dar palanque pra otário, velho. Porque quanto mais a gente falar nisso, mais vai aparecer lacrero, mano. Vai mais vai aparecer, velho. Ô, é, ignora, velho, ignora. Não comenta. Não, mano, não deixa like, não faz nada, velho. A gente só ignora, velho. Porque a lacranete, ela se alimenta, velho, dos likes, tá ligado, velho? Ela se alimenta da treta. Ela se alimenta. Deixa os caras lá, mano. Deixa lá, mano. É, agora vamos tentar lacrar o Lucas, velho. Porra. E olha o Ed Hunt. Opa, trades bom. Trades boas. Calma. Hum, só sobrou o CSR. Dava até, dava até. Não sei, CSR. Hum, é que não sei. Round muito difícil pra ele, velho. Não que, tipo, pra ele CSR. Mas é um round difícil pra qualquer um. Flyzeira mata. Até agora sim, 13 easy for boleiragem, 5 detonados. O jogo parece chegar, né, a sua reta final, o seu destino final. Boleiragem mandando muito bem. Porém, tem jogo, mano. Tem jogo. Aquele terceiro round quebrou demais o detonado, velho. Aquele terceiro round. E aí, o easy for boleiragem ganhando, cara, já dá pra cravar eles como o primeiro classificado na lã, né. Gal, o CSR é muito mais player do que o BRN. Você acha que ele escolheu uma ultima? Cara, eu não sei, velho. Tipo, eita, tá travando todo o PC aí, velho. Não sei, velho. Aí, o que que eu vou falar? É, o easy for boleiragem, os caras jogaram mais, né. Jogaram mais esses últimos dias aí, já estão na sua quinta partida, provavelmente pegaram ali o team play, conversaram, os caras estão num ritmo de jogo bom, estão com a moral elevada. Os caras estão com, mano, estão com sangue nos olhos aí. O detonados vai ter que achar o seu caminho, velho, vai ter que achar o seu caminho. Depois dessa partida, eu posso... Opa, o Gasparoto. Quem quiser seguir o fotógrafo Gasparoto aí. Depois eu vou falar um negócio sobre o Tribal Stars que é legal, velho. Uma reflexão. Olha lá, mano, olha o Flyzeira, olha o Cagatex, velho. Talvez fique uma reflexão do que que eu percebo, do que que eu acho legal, que pode ser utilizado até nos próximos aí. BRKK mata o velho Pump. Flyzeira leva o BRKK e o CSR. Ed Hunter mata o Flyzeira. E agora Ed Hunter numa situação de clutch. 1x3. Já escutou a Flash vindo, inclusive. Já virou pra Flash. Tem, sabe o que tem. Hum, e aí eleito, mano. Eleito, ele não tá perdendo, mano. Duelo, velho. O eleito tá... O eleito, ele tá 14 barra 11. O eleito tá um cara difícil pra duelar, mano. Tá difícil trocar com o eleito, mano. Caralho, velho. Tá difícil, velho. O eleito puniu o baleiro. O eleito agora vai punindo o time dos detonados. Já deixou a mira ali, ó. Que... Pelo amor de Deus, CSR. Que flick foi esse, mano? Tamo junto, tamo junto, Vitor. Que isso, mano? Caralho. Quer outra? Que isso, mano? Ligou o barbudo, é foda, mano. Ligou o mosquitão, mano. Ligou o mosquitão aí, velho. Tem que passar um avast aí no PC do CSR aí, velho. Ó as portas batendo aí, ó as portas batendo. Fecha os vidros aí, amor. E agora... Agora tem muito vidro na casa. Tá fazendo corrente de ar aí. O Ed Hunter já leva o eleito. Ó. 2x2. Ed Hunter já leva o flyzeira. É que tá aberto. Alguma outra coisa tem que tá aberta. Fecha a porta da... Peraí que eu tô terminando de dar aqui, último round. Meu Deus, vamos lá. Fecha a porta que vai pro corredor aqui, da direita aqui. E aí, velho Vamp ganha o clutch numa situação... Olha o velho Vamp ali, ó. A porta do corredor aí. E aí, tempo para o desarme. Tempo de desarme. Refusar. 16x5, velho. Ó. 22x12, BRN. 18x9, o flyzeira. KGTEC 17x12. Eleito 15x12. Velho Vamp, 10x11, mano. Belo jogo aí, velho. Belo jogo.